Tudo jóia, nono ano? Vamos à correção das atividades? Vamos lá? Antes aí, vimos na aula e no capítulo do livro que a sinopse é um gênero textual que se expõe de maneira breve às ideias principais de um livro, um filme ou outra obra artística. Em uma sinopse, o foco é mostrar ao leitor um panorama do conteúdo ou enredo da obra em foco, sem inserir informações que sejam consideradas spoiler, ou seja, sem contar detalhes que possam surpreender o leitor ou ainda explicar algo que seja muito importante para a compreensão da obra. Leia outro exemplo de sinopse. Bom, tá aí. Agora vamos falar da sinopse da Agatha Christie, né? Então, pode dar, você já leu lá, não vou precisar de dar pausa agora, né? E aí, como ele foi escrito, ok? Sobre o livro Assassinato no Expresso do Oriente. Galera, se você não leu, tá perdendo um livraço. Maravilhoso o livro, maravilhoso. A finalidade principal de uma sinopse é oferecer ao leitor uma noção geral da obra. Na sinopse, selecionada, quer dizer, da Agatha Christie, há uma indicação do enredo, mas não há detalhes. Após a leitura da sinopse, descrevo o enredo do livro. Bom, Henrique Poirot embarca no Expresso do Oriente. No trem, ocorre um assassinato que será investigado pelo personagem. Acabou. Não precisa de conta mais nada, já deu aquela curiosidade, né? Como é que foi o embarque? Como é que foi a viagem de trem? Como é que foi o assassinato? Como é que era a investigação disso aí? Pela sinopse, é possível identificar como o livro termina? É possível? Não, não é. Por que não? Justifique aí. Pois há referência ao crime e à investigação, mas não se afirma nada em relação ao que é ou não descoberto. Vamos lá? Isso aí, letra C. Então, já estamos na página 48. Justifique a presença na sinopse das informações indicadas no quadro a seguir. Tipo de encadernação. Bom, o tipo de encadernação pode contribuir para que o preço do livro seja mais barato ou mais caro. No caso do livro em questão, da Agatha Christie, a capa é dura, o que justifica um valor maior para o livro. Quantidade de páginas. Bom, é uma informação importante, pois assim o leitor sabe de antemão se o livro é curto ou longo e isso também pode definir sua aquisição ou não. Ainda aí na página 48. Título original. Essa informação mostra que a autora, Agatha Christie, escreveu o livro em inglês. Ainda que ela seja uma autora de origem inglesa, poderia ter escrito sua obra em outro idioma. Claro, né? Segmento específico. Bom, trata-se do gênero a que a obra pertence. Ainda que num resumo fique claro que se trata de uma história de investigação, a indicação de que se trata de uma história policial também corrobora a informação. Podem existir leitores que deem preferência a esse gênero, né? Bom, como o livro foi escrito em inglês, saber que a publicação está em português é importante para que o leitor saiba se conseguirá ler a obra. Ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Beijo imenso para vocês. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.